Shhh, já passou, já passou, meus bebês, calma, calma. Pronto, seu Brasílio, já devolvi o seu cidadão, está feliz? Eu não quero conversa contigo, não. Depois do estresse que tu me fez passar, eu nunca mais converso com o Estado Terrorista. Do quê? Você me chamou? Terrorista! Ora, seu! Não é mais com o Brasílio que você tem que se preocupar, Israel. Agora vai ter que lidar com toda a Liga Árabe. É isso aí! O quê? Mas iranem, árabe é! Quem diria, não é? Graças a você, os árabes e persas estão juntos mais uma vez pelos mesmos objetivos. Os turcos também, toda a organização da cooperação islâmica está junto nessa! Ai, eu sabia, vocês querem guerra, não é? Pois venham, venham com tudo! Muito pelo contrário, queremos um cessar fogo imediato! E impedir que essa loucura se estenda para o restante do Oriente Médio! É isso aí, sabe o quê? Quem é meu campeão? Ah, você é meu campeão, Azizem! Toca aqui! Ah, cessar fogo! Vai sonhando! Eu ainda tenho meus amigos do Ocidente! Eles sim apoiam meu genoc... O que quer dizer? O meu direito de me defender! Ah, yeah! Mais ou menos, mais ou menos! Mais ou menos, o quê? Olha, nós da União Europeia conversamos muito sobre isso! E, sinceramente, você está passando um pouquinho dos limites, Israel! Não só União Europeia! Países de G7 também pedem uma trégua! Número de palestinos mortos está bem preocupante! O quê? Mas e o meu direito de me defender? Você tem direito de se defender, Israel! Mas cá entre nós... Bombardear hospitais e campos de refugiados é um pouquinho too much! Rapaz, até os estates estão admitindo isso, é que a coisa está feia mesmo! Finalmente estão vendo o óbvio! Filaston Huda! Ah, cala a boca, terrorista! Ah! E é, right there, sim! Não tem Hamas na região da Cisjordânia, Israel! Não tem porquê você ficar atacando essa região! Ah, é, 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 que eu, na verdade, eu, é... Acho que uma coisa que devemos fazer é reconhecer a independência de um Estado palestino! O quê? Chucar a Marca! Mas vocês não podem fazer isso bem na hora que eu estava planejando o anexar gaza! O quê? What? Nani? Oh my god, eu criei um monstro! Tá maluco, você não pode fazer isso! Israel, come on! Se continuar desse jeito, você acabará ficando isolado e... Que assim seja, me isolem, eu não ligo! Eu desafiarei o mundo todo se preciso for! Entra em guerra comigo se tiverem a coragem! E vocês verão... A verdadeira face de Israel!